Música A Alerja homenageou com a medalha Tiradentes a vereadora Rosa Fernandes. A parlamentar cumpre atualmente o oitavo mandato consecutivo na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, tendo sido a vereadora mais votada da cidade na última eleição, com 26.400 votos. Rosa é psicóloga, ex-secretária municipal de meio ambiente do Rio e filha do ex-deputado Pedro Fernandes, que foi eleito dez vezes para a Assembleia Legislativa do Rio. É uma situação atípica, a gente que homenageia as pessoas e recebe uma homenagem no meu oitavo mandato. Isso é um momento de avaliação de tudo aquilo que a gente fez, é olhar para trás e dizer que valeu a pena. Essa casa é uma casa que me encanta, porque tem a história do meu pai, em cada canto que eu ando por aqui, eu tenho lembranças muito positivas. Teve o Pedro, agora o Sérgio. Eu gosto muito da Alerja, apesar de ter vivido a minha vida inteira dentro da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. A vereadora é também mãe do ex-deputado estadual Pedro Fernandes, que participou da solenidade. A iniciativa da homenagem partiu do deputado licenciado Sérgio Fernandes, que atualmente ocupa o cargo de secretário municipal de inclusão e diversidade religiosa da Prefeitura do Rio. A ideia surgiu quando eu percebi, depois de um tempo aqui na Alerja enquanto deputado, que a vereadora Rosa Fernandes, que tanto homenageia diversas personalidades do município do estado do Rio de Janeiro, não tinha recebido a maior honraria do estado. Então, com muita alegria, com muita honra, apresentei essa proposta que foi aprovada. E hoje a gente está aqui para fazer essa entrega reconhecendo o trabalho da vereadora Rosa Fernandes, por mais de oito mandatos, para todos os moradores do Rio de Janeiro, em especial para os moradores do subúrbio carioca, mas também destacando a história da família Fernandes, que começou lá atrás com o deputado Pedro Fernandes, passou pelo filho da vereadora, deputado Pedro Fernandes. E hoje eu, com muito orgulho, dou continuidade à trajetória dessa família, desse sobrenome tão importante e de muito trabalho para o município do estado do Rio de Janeiro.